Música Fala rapaziada, beleza? Vamos ver que estarem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Para um vídeo de Skywars E bem pessoal, o Luiz Ele já fez um vídeo sobre isso, né Esse modzinho, e eu coloquei Para jogar um... um parkour Com o Whittler, né, e ficou muito Legal, velho, olha que legal, olha que legal Olha que legal, mano, eu achei muito Foda, e eu vou gravar, pessoal, mas Hoje, pessoal, eu já fiz um vídeo falando que Mano, hoje eu estaria bom, velho, hoje eu estaria de hacker Hoje eu literalmente Tô de hacker, pessoal, por quê? Porque eu treinei, pessoal Eu treinei, eu... mano Cês vão ver que eu tô bom, que eu tô bom Nisso daqui, que eu tô bom no joguinho, beleza? Então, pessoal, eu conto com o... Depois eu abaixo com o like, por favor, tudo aí já Beleza? Porque isso é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Vamos ser Vídeos 11h30, 1h30, 5h30 7h30 da noite, então vem aqui no canal Conferir, e é nóis, galera, então vamos ter uma partida E eu já... Bom pessoal, voltei aqui pra primeira partida E vamos lá, bom, vemos com um perturalzinho De diamante, né, tá mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos, só a espadinha que não veio muito Nossa, eu coloquei igual um idiota agora a espada aqui, né Mas beleza, bom, a espada veio Uma espada meio ruim, não gostei muito não, né Mas é a vida, a gente tem que passar A vida é feita de altos e luis, né Altos e luis, entendeu? Altos e baixos Ah, piadinha ruim Mas beleza, vamos lá pro meio Tentar ir para o meio, na verdade, né Porque vai que algum sem mãe me joga uma flash Ó, chegamos, beleza Chegamos, é nóis O main é nosso, o main é nosso E galera, se quiserem mais Sky Wars com esses mods Que dá pra jogar em coisa Dá pra jogar esses mods, muitos mods em multiplayer, pessoal Então, deixe nos comentários, beleza? Se vocês querem mais com mod Esse aqui não é meu time, não É meu time, não É meu time, não Já toma, já toma, já toma Matei um, já, já matei Já matei, tem maçã Maçã, 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 maçã Maçã, beleza Beleza, tudo isso aqui Já toma, já toma, já toma, já toma, já toma, já toma Toma, mano, eu falei que hoje eu sou puto Hoje não, hoje não tô feliz, não 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 Bom, pessoal, eu volto aqui pra próxima partida E vamos lá, opa, viemos bem Vemos bem, olha lá, agora vou bem Agora vou bem Só morri na última, pessoal Porque tinha um monte de cara, tinha um monte de cara Em cima de mim, agora a gente vai Galera, tá, eu tô no time amarelo Amarelinho Vamos pular, amarelinha Beleza Chegamos, vamos ver esse baúzinho Aqui, cuidado com esse cara aqui Cuidado com esse cara aqui Opa, calma Abre, abre, um segundo Abre, ai não me ferra Cara, não me ferra Judite Não me ferra Judite Tem que pegar aquele baú, tem que pegar aquele baú antes Tem que pegar esse baú antes dos caras Calma, calma não me ferra Judite Judite, Judite, Judite Beleza, peguei um bagulho bom, peguei um bagulho bom Beleza Tá, agora o meio tem que ser meu, pessoal O meio tem que ser nosso, calma Calma Uou, uou Uou, calma, vamos pro meio Vamos pro meio, vamos pro meio Beleza, cheguei no meio, cheguei no meio Coloca a espada, encanta Knoak Black, beleza, Knoak Black Knoak Black, beleza A mesa é minha também A mesa é minha Tá, só amarelo, só amarelo, calma Deixa eu ver quem que eu posso matar Porque eu tô com Knoak Black Knoak Black, Knoak Black Já voa Já, ih, já voa Já voa, já voa Ping Pong 1 aqui Ping Pong Eu tô no Ping Pong aqui agora só, filho Pode vim, pode vim Pode vim, né Pode vim que eu tô monstrão Olha ali, olha ali Olha ali Caraca, cara, não morre não Cara, não morre não Calma, não vou usar perola ali não Calma Ih, olha o cara da azul aqui Ih, olha o cara da azul aqui Já voa Já voa Já voa no Ping Pong Já voa no Ping Pong Beleza Beleza Já voa mais um Olha o verde ali Meu celular tá pitando Meu Twitter Beleza Deixa eu arrebentar esses caras aqui na flecha Calma Sai fora Ih, acabou minha flecha Tá O time verde tá completo, velho Olha o que eu vou fazer 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 Isola 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 Matei Isolei Matei os dois Matei os dois Matei os dois Caraca Matei os dois Tá, calma 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 Isola 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 Sai fora Sai fora Ah, aqui é Ping Pong Filhão Ah, me respeita Vai Me respeita Me respeita Me respeita Tá, só falta mais um cara agora Ai, o cara do meu time caiu Ai, o cara do meu time caiu Filha da mãe, velho De um cara Cadê ele? Cadê ele? Ele matou o meu time Ah, não Será que ele tá dentro daquele cubículo ali? Será que ele tá dentro daquele negócio ali? Ah, tá, 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 tá Vamos, 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 vamos Beleza, chegamos Tenho flecha Ah, não Não tenho flecha Beleza Tá, muita calma nessa hora Deixa eu ver quanto tempo dá pra ir Opa, deu pra ir Deu pra ir Deu pra ir Deu pra ir Aqui, 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 aqui Voa, voa, voa Voa, tchê-tchê-ca Voa, tchê-tchê-ca Ah Ganhamos Boa, pessoal Falei pra vocês que eu tô afiado, né Falei pra vocês Bom, pessoal Voltei aqui pra próxima partida E vamos lá Estamos aqui numa pra Paris, beleza Mas, nossa Eu vim com uma espada Horrível Horrível Horrível, horrível, horrível Horrível, horrível Horrível Mas tá Vamos pro meio já Eu espero que nesse baú aqui Tenha alguma coisinha, né Porque, mano Mano, eu vou falar Eu vou falar Vou matar todo mundo agora, velho Vou matar todo mundo, velho Eu não vou ter dó de ninguém, tá Chegamos aqui no meio Vamos lá Cinco segundos 4, 3, 2, 1 Ai, não me ferra, Judite Judite Não me ferra, Judite Tá, deixa eu roubar essa vez aqui Deixa eu roubar esses caras aqui Rápido, rápido Uou Não me ferra, Judite Judite Judite, você tá me ferrando Judite, você tá me ferrando Tem um cara aqui embaixo Tem que matar ele de qualquer jeito Tem que matar ele de qualquer jeito Tem que matar ele de qualquer jeito Aqui, 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 aqui Aqui, aí Combo, 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 combo Combo, combo, combo Combo, 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 combo Matei Matei, matei Matei Cadê a espada? Espada, espada Espada, espada Beleza Unbreaking, beleza Tá, vai vir dois caras aqui Vai vir dois caras Se coer atrás do gol Vem, se coer atrás do gol Tão brigando Tão brigando Calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Mano, eu tô de ra... Nossa senhora Bom, pessoal, eu voltei aqui pra próxima partida E caraca Uma espada de pedra, tá Eu vim muito bem de armadura, mas infelizmente De espada, cara É, tô... Foi meio ruim, mas beleza Bom, já vamos ligar aquela ponte zona Safada pro meio, né Safada, essa ponte safadenha Pro meio aqui já, né Aqui, 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 aqui E aqui, beleza, vamos ver Faltam dois segundos, dois, um e... Opa, opa Curti Curti, agora vamos pegar a mesa Vamos pegar a mesa, vamos pegar a mesa, rápido Rápido, ófão, rápido, ófão Rápido, ófão, desce Desce, desce, desce Coloca ali, coloca ali Sharpness 2, nossa senhora, boa Boa, Sharpness 2, calma Rápido Protect 1, 2, tá Tá, tem cara aqui em cima Tem cara aqui em cima Vou subir Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir O cara, o cara aqui Moscou Moscou, toma Moscou, toma Moscou, toma Moscou, toma Morreu? Morreu, morreu Ó, Moscou, toma Não, eu sou vermelho Moscou, toma aqui Aqui é assim, velho Moscou tomou Moscou tomou Moscou tomou Moscou tomou Nossa senhora, esse cara tá me combando Esse cara tá me combando Mas ele não comba mais que eu Ah, moleque Me respeita Tá, tô com a espalada de jima dele já Aqui, beleza Cadê a espalada de jima dele? Cadê a espalada de jima dele? Uou, 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 uou Já vai, já voa Já voa, beleza Já voa, já voa mais um Tá Não precisa ser a espalada então Beleza, beleza Já voa mais um Tem um do time Coisa Não sei o que time Esse é do meu time, né Acho bom Acho bom Vamos jogar lá Vamos jogar lá Oi, cara Tudo bem com você? Vamos pegar fogo? Vamos pegar fogo? Uma Oi, quem quer pegar fogo? Uma Oi Quem quer pegar fogo? Beleza Já matamos mais um aqui Vamos voltar ali pro meio Agora tem um de cada time Beleza Pelo jeito tem um cara lá em cima Hein, velho É, tem um cara lá em cima Um da azul Achei o do azul Aqui 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 O cara da azul tá ali em cima Beleza Deixa eu ver se tem igual Tem um bolinho de neve Beleza Nossa, o cara derrubou ele O cara derrubou ele O cara derrubou Nossa, matou Linda Linda Linda, cara Linda Linda O Zuck matou ele Cadê o Zuck? Ai, ele em cima Ah não, ele tá aqui, ó Ele tá aqui agora Tá Fudima Fudima no joguinho Cadê o joguinho? Fudima no joguinho Fudima no joguinho Vem Fudima Vem Fudima Sarra o Fudima Sarra o Fudima Ai Nossa Achei que eu tinha errado Achei que eu tinha errado Achei que eu tinha errado Matei Matei Toma Fudima Pode vir Fudima Pode vir Fudima Fudima Eu mato Eu mato Eu mato Bom, galera Vamos jogar na Station Aqui O último mapinha Aqui Só pra gente Descontrair, né Beleza Aqui Galera, lembrando que em breve O meu servidor de Sky Wars Vai lançar aí Então fiquem ligados aí no canal Beleza Deixa eu ver se eu consigo quebrar Os dinamantes Sai A briga é pelo diamante Sai Ela é minha Ela é meu 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 Sai, é meu Sai fora Sai fora É meu Sai fora Sai fora Sai fora Eu peguei o diamante Peguei Beleza Bom Fazer uma espada aqui Os caras podiam estar ligando pro meio já, né Mas Os caras estão boiando na batacinha Batacinha Mas tá Eu tô indo pro meio Tchau, time Foi um prazer conhecer vocês Eu espero que vocês se divirtam Tenham um ótimo Natal Um ótimo Ano Novo Eu tô indo pro meio E matar todo mundo Fico Eu não tô feliz não Não tô feliz não Fico Amarelo Beleza Beleza Vamos ver aqui Nossa Nossa Deixa eu ver o que eu tenho de ruim aqui Nossa Quase fudimos no joguinho Nossa Beleza Beleza Vamos dar a volta por aqui E tem baús espalhado por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aquele cara não quer começar a fazer coisa não, né Já toma Tá, não consegui derrubá-lo Beleza Calma Tem cara da azul aqui Só tem ele da azul? Não Não sei Calma Calma O vermelho tá aqui Ai não Ai filho da m... Bom galera Voltei aqui pra última partida No mapa equatorial Tropical Eu não sei Certinho Porque os dois são iguais Para mim Iguais Mas beleza Bom Dá pra jogar Que a gente veio Beleza Onde quer o negocinho Pra... Aí aqui Beleza Vamos ruxar lá Eu sou do amarelo A gente só tem duas pessoas Já começamos em desvantagem O cara já falou no chat Vamos matar o wolf BR 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 Eu sou BR Beleza Você pode tentar me matar, né cara É daquele jeito, né Beleza Aqui Calma Vamos pegar esse baú aqui Nossa Aí agora você pode tentar mesmo Agora você pode Tentar mesmo me matar Vai ser meio complicado eu acho, hein filhão Eu acho que vai ser meio complicado Pra você Ó Tem um verde aqui já Tem um verde Toma verde Toma verde Toma verde Toma verde Toma verde Só vaza Só vaza da minha ilha Só vaza Beleza Já matamos um aqui Deixa eu rebentar aqueles caras na flecha ali Os dois ali Os dois pimposando Que tão se achando ali Deixa eu rebentar os dois ali Uou 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 Calma 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 Filho da puta Vamos pessoal Vamos lá Nossa velho Pelo amor de deus Mano Só vem com essa bosta de ouro Meu deus do céu Nossa senhora Lixo de ouro Só vem com isso Toda partida Ouro Pelo amor de deus Caraca Nossa Fico puto Eu sou verde Tô bravo também Vou ganhar esse negócio Full ouro também Nossa senhora Full ouro Pelo amor de deus Nossa senhora Beleza Mano Sai 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 Se você pegar meu bolo Vou ficar muito puto Beleza Espadinha de ferro Pelo menos Espadinha de ferro Pelo menos Mano Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vamos matar esses caras Tá Sou verde Sou verde Tá Vamos ver Vermelho De olho no lance De olho no lance De olho no lance Ui É quase Quase eu matei ele Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui calma Calma Vem Vem pra mim Vem pra mim Aqui 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 Rebenta Rebenta Agora é minha vez Agora é minha vez Eu vou Te matar Eu vou Filho da mãe Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam bem Deixem aqui Like Porque é muito Pelo menos pro vídeo E parou o canal Beleza Hoje vamos ter mais Três vídeos no canal Então não esqueça de passar Aqui no canal Beleza E é nóis Então deixem aqui Like Um beijo Um abraço Aqui embaixo também tem O meu twitter O meu instagram Meu facebook Meu snapchat Então me segue lá E é nóis Um beijo Um abraço